Cobrador e moleque de rua agora, viu gente? Deixa eu ali me informar como é que é o jogo Vai, manda pra mim que eu vou ver como é que é o jogo Vai lá perguntar Ele foi lá perguntar como é o jogo Oi MC Shell, é... Mas é que falou que foi cagada, viu? Você acertou muita cagada Alô, rapaziada da Vibet, é o seguinte Moleque de rua versus o Cobrador Que bate 10 O Marcelo que bate 10, tá? O Cobrador mata duas e o moleque de rua que nas branca é livre Tá falando aí, Cobrador? Não, pra falar é dizer que tomou o celular, não tô conseguindo ver Como é que é? Fala aí O Cobrador mata duas E as branca é livre O Cobrador mata duas e as branca é livre É, todo um danço branco, é isso, né? É, sim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. É, realmente o cobrador tá jogando muita sinuca, né? Não, vamos dizer, na medida do possível, tá jogando bem. Tá errando muita bola, não. Na troca de defesa, tá jogando consciente também, tá jogando direito, direito. Olha lá, as boas que ele tá matando. Rapaz, se for tudo a zero aqui, vai ser um atropelo, ó. Já foi sentando a borracha matar mais uma. O moleque até agora não matou uma bola, hein? Conseguiu matar uma, finalmente. Vai embora, moleque. Vou tacir em casa lá. Vou tacar a criança até a perfeição, né? Valeu. 5 a 0. Nada, é o cobrador que tá matando duas aqui. Quase que o feijãozinho dá certo ali. Sobrou a bola pro cobra aqui, vamos ver como ele vai matando essa bola. Bateu. E essa vai ficar na casinha, dando língua. Finalmente, marca o primeiro pontinho, moleque de rua versus cobrador de Sumadé. Dé, dé. E ali o proíbe voltou pra jogar de novo com o grilo. Se acabar aqui, eu vou pra lá. Estacada, meia fora do comum do cobrador, acaba sempre dando certo. Você já conhece a Jabiraca dos anos 80? Ainda não tive o prazer de conhecer, mas espero conhecer um dia aí. Giro de bola do cobrador ali, moleque de rua. Os braços presos ainda. É, a bola saiu de dentro, hein? Que bola. Bola ruim foi essa, meu Deus do céu. E o cobra, que isso, cobrador? O cobrador com a preparação de bola perfeita ali. E a execução, quase perfeita. Que isso, cobra. Aquele sorrisão da Globo, tudo dando certo. Hoje foi um dia onde já bliscou dezão. Moleque de rua, finalmente tirou. Uma bola boa da cartola. Agora vamos ver se executa essa daí pra finalizar. E fazer o seu segundo ponto. Vamos ver a execução do molecote. Tá lá, que bela bola pra fora. Tá louco? Aí não, né? Aí não. Esse moleque de rua que vai pegar ele é eu desse jeito. Essa mataria até pra jogar ele. O que atrapalha você, talvez seja a branca. Na lisa você é mais forte. O Zé Filho veio aonde fez o café aí, mô? Eu fiquei sabendo. Um abraço do Zé Filho aí. Salve, Zé Filho. O Zé Filho é muito bom. Pegou um cruzido ontem aí, ele e o Bob. Bob? 5x1 é o placar do momento. Jogo disponível lá na Vague Bet. Até o último ponto, crianças. E o moleque de rua, pelo amor de Deus, tá sem capricho nenhum ali na defesa. Não, Mário. Pelo amor de Deus. Pelo jogo que ele tá fazendo ali. Se eu pegar ele, eu arranco ali o focinho, viu? Ainda mais levando as brancas. Deus me livre, eu jogar levando as brancas. Eu sento ali uma bucha pra cima. Olha. Olha lá. 5x2 o placar de momento. Agora abriu um sorriso o moleque hot lá. Parece que se empolgou. Ele que tá com um belo topete. Tá ali bem... Bem ajeitado. Tô percebendo que teve um investimentozinho aí. E aí o cobrador mata e dá branca, não perde. Moleque de rua, gente, o nome dele. Ele joga bem bola lisa, viu? Na bola lisa ele é forte. É. Mas aqui na bola quadrada ele tá indo mal demais. Apesar que não acabou o jogo aqui embaixo de 10, ainda tem bastante... Tem bastante... Tem bastante... Bastante oportunidade lá, né? Vixi... Vixi... Toro pra matar duas, eu ainda vou brincar com ele. Mas se não, não tem jeito, não. 5x2 é o placar, pra que bate 10, partida primeiro. Pode perguntar lá. Pode perguntar lá se ele me chamou pra lugar de mil. É. Vai, moleque de rua. Não é? É, mas tu me ligou ou não? Não, foi com bola de massa. A Bilhares Platinum tem venda de artigo de Bilhares e jogos em geral. Entre lá na Bilhares Platinum.com.br ou vai no Mercado Livre, na melhor casa de produtos de sinuca desse Brasil. Que sas do mundo, né? É, conseguiu pegar pra matar duas com essa simpatia do moleque de rua. E o moleque de rua não vai conseguindo escapar, por enquanto. Salve, Magrão. Salve, meu querido Perret. Lá do Snoop Barra Santa Catarina. Boa noite aí. Um abraço pro Rodrigo Perret que tá abrindo um salão aí em Guarulhos aí. Um baita de um salão, hein, gente? Deve estar agora lá no Helioca. No Paralese, no Jockey lá. No Jockey Club? Com os travestis? Com os travestis? Com os travestis? É, eu não sei. O cara é casado, pô. Já vi ele com a esposa. Um abraço aí, Rodrigo. Aí esse radar conversam as coisas, viu, Perret? Mas, boa noite. Inauguração do novo bar do Perret nos dias 5, 6 e 7 de maio, hein? Com oito mesas no salão para a galera rasgar os jogos. Três dias seguidos. Pô, puta que felicidade, viu, Perret? Pô, puta que felicidade, viu, Perret? Gostamos demais aí das suas... Das suas armações de jogo. Tem bastante gente que vai ficar feliz aí, viu? Salve os youtubers aí de Guarulhos, que vai ficar bom para eles. Boa. Boa, meu querido Perret. Sucesso sempre. Salve, Galinha. Manda um abraço para o Fábio aí, o Fábio Maracajá. Você não quer mandar um abraço para o Galinha, não, hein? Ele está perguntando de você aqui. Um abraço, Galinha. Manda um Fábio para o Fábio Maracajá, Fábio para o Radá que mandou. Aí, ele mandou um salve para você, viu, Galinha? Salve, Felipe Fontes. Boa noite. Mais um ano... Como é? Mais uma para o Cremozinho. Rony Souza, manda um salve aí para mim e para o meu tio Gino. Estamos diretamente do Capão Redondo, acompanhando aqui a jogatina aqui na cidade de Sorocabra. Maracajá que mandou o salve, né, Galinha? Conhece a voz do homem mais, não? E ali o cobrador vai tentando fazer o sexto ponto em cima do moleque de rua. Dois mil reais aqui a bagaça. O cobrador tem as brancas, moleque de rua. Também tem as brancas, mas o cobrador mata só duas. O cobrador matando mais do que tudo. Ruim para o moleque, viu? Que de bengala salve. Olha! Linda jogada do moleque agora, hein? Agora sim ele arrancou uma boa parada, só falta errar. Olha, com as 5x4. Olha lá, gente, que bela jogada do moleque de rua. Que tacada bonitinha, viu? Meu Deus do céu. Ela já exagerou na brilhantina. Olha lá, ela é um tapa só para deixar ele bonito. Será que o moleque de rua tá fazendo o mesmo jogo que o moleque havia feito com as técnicas deixa eu passar na frente para pegar a máscara É, não, ô Galinha, Vagnão não veio hoje, era pra ele tá aqui, mas acho que tá dando uma descansada Zuc, belo laque que esse moleque de rua tá no coco, é, tá usando a brilhante ali, da hora Sinucar Nacional, mostra o salão pra ver como tá? Não, Galinha, a gente tá filmando o jogo aqui, depois mostra, quando terminar e não tiver nenhum jogo a gente mostra, mas tá bem cheio É, eu voltei, nem fui tão longe, mas já voltei E agora é pra ficar, hein É, belo leque, é, Perret, esse Perret também é engraçado Salão bem forrado, viu Salve Galinha, salve Perret, salve rapaziada aí de todo o Brasil nos assistindo, 5x4 o placar, moleque Pega o banco aí pra você sentar Pega o banco vermelho pra você sentar Vai dormir Galinha, o povo manda Galinha dormir Galinha tava no Uber, gente, tentando arrumar o arroz aí da sua criança, o Mohamed Moleque bonitinho, viu Chance de ter um empate, ó, e o moleque buscou, 5x5 5x5, que é pra quem bate só 10 partidinhas O... O... O moleque de rua buscou o bagulho aqui, tava levando um ar Um arrocho gostoso aqui do... Do cobrador Acabou não... Não segurando a vantagem, o cobrador empatando aqui, 5x5 agora, pra quem bate 10 Alguém quer alguma coisinha aí de aposta aí, gente, já que tá empatado? Cadê o pessoal das apostas aí? Não, eu tô perguntando se alguém tem interesse de ir, né Ninguém tiver interesse aí de fazer alguma apostinha aí, me diga em quem tu vai É, agora o cobrador vai pegar esse 15 dando língua Vamos ver aqui se o cobrador errar, eu chamo nas apostas, viu Emerson? Errou nada, 6x5 Cobrador abre um pontinho na frente do moleque de rua Mil no cobrador Agora não tem jeito né rapaziada Abriu esse... Um pontinho de vantagem Não... Não... Não deu tempo nem a gente tá chamando as apostas aqui Já... Marcou um pontinho no cobrador lá Pra você que não tá ligado onde a gente tá filmando hoje Estamos no Sinuquinha Brasil Onde é o Sinuquinha Brasil, Mazetek? Ex casa do nosso querido cabeção Aqui de... De Votorantim Agora... A sede do Sinuquinha Brasil pertence ao Edmilson aí de... De Piúna que faz a... A administração aqui da casa né? E algumas vezes põe uns bons jogos aqui Não tá tendo sempre, mas sempre tem uma... Uma jogatina Boa, boa Quanto que é? Quanto que é? Quanto que é? Ah, dá pra pegar uma parada Mas é fome Tá com as fomemessas no meio Mas é né cara, passou aqui não Eu vi cara, eu passei com esse ataque aqui Eu vi cara... Você não comeu muito essa parada essa aqui Eu fui Pega lá pra pegar tudo que eu sei Mas é que... Pra jogar a Sinuquinha tem que ser feio? Sim, um dos requisitos aí Que daí você não vai ter oportunidade de emprego em... Em locais... É... Vê se tá na minha negócio aqui Acho que tá aqui não, tá bom? Vem Vai ter oportunidade de emprego no outro canto Tem que se dedicar a Sinuca Agora vai o cobrador pra tentar fazer o... O... Sétimo ponto Dá um totó com uma certa perfeição 7x5 Volta novamente o cobrador A aumentar a sua... Pontuação neste momento 7x5 Pra quem bate 10 Salve Mega Gamer Mega Gamer Mega Gamer, vovó tá dormindo? Cadê vovó? Não apareceu hoje na live O que que ele faz aí? É... É... O grilo e o... Tá jogando o grilo e o... O grilo e o Peruíbe Nosso parceiro Peruíbe Maracajá tá aqui, tá jogando... No... No tiro ali na bola Olha o moleque de rua Começou a abrir a caixa de ferramenta Bem... Preparada essa bola branca Agora o capricho Nessa dose necessário pra fazer o sexto ponto Cobrador dá uma olhada pro placar É... Molecote Que bela... Sapatada Temos aí os 6x7 Moleque de rua Ainda atrás no placar Salve Daniel de Oliveira O Gilmar tá aqui de Boituva O Gilmar tá ali e o grilo tá... Tá ali agarrado com o... O Peruíbe O Gilmar mandou um salve pra você na live aí agora a pouco Você nem tava vendo né ô vagabundo Mas será que o cobrador também vive de sinuca ou tem outro trabalho? Rapaz... Cobrador... Eu não sei... Eu sempre vejo ele na sinuca Acredito que seja isso A gente não... Não tem... Não tem contato pessoal com esses jogadores, né? Pelo menos eu não tenho Eu nunca parei pra perguntar em que vive de onde arruma dinheiro eles, né? E é uma coisa que também não... Não cabe a mim Eu espero que eles tenham bastante grana pra rasgar os jogos Mas não... Não me atento a... Procurar informações de... Cunho que não cabe a gente youtuber, né? Porque não é porque os caras são jogadores de sinuca que tem também a vida particular exposta, né? Mas acho que hoje ele vive de jogo, sim Olha... 7x6 pra cá, agora deu uma boa encostada Olha só que linda a bola do moleque de rua Tava aguardando o melhorzinho pro final, será? Bom dia, Sérgio Meu Deus do céu, que linda bolinha do moleque de rua Temos aí o empate É um 7x7, sim rapaziada, 7x7 Essa foi no feijão, eu tô achando, hein? Mas foi uma bela bola do moleque de rua E empatado aqui a bagaça Se o moleque de rua vencer, o cobrador vai meter ficha pra cima Acredito que não pare agora esse rachinho Patada, hein? 7x7 7x7 Mas é que você leva a mulher comendo... Como é que é? Exatamente, alemão Exatamente Você leu as informações Um perigo, nego, véi Tem muito gavião por aí, é melhor você ficar de ui, né? Onde que é? A gente vê? Vê aí O que é? Bé que matou! Ô Emerson, Emerson Tem que achar alguém que vai com você Aqui de Bengala Esse cidadão sumiu, cara Não sei o que houve com ele Não mandou mais mensagem pra gente Não falou que ia encerrar A divulgação no canal Não sei que fim levou Mandei mensagem, ele também não Visualizou Tô no aguardo aí Do contato dele, né 7x7 Ô Matheus, é que o suicídio Tanto é pro cobrador Como pro moleque de rua É tudo Tudo igual Vixe, cobra Que isso Tá matando com Força o cobrador, hein A defesa do cobra Saiu boa também Daquele lado 7x7 é o placar Mas a defesa Não vai Defesa Bumitinha, viu? Porque bateu de longa distância Pra pegar essa bola e defender Não é fácil, não Cobrador Tá ligeiro também Defesa Na Na tabela Perfeita Cobrador Matando duas Com esse menino Novo aí, viu gente O cobrador Tô tentando ver Por onde vai defender Acho que essa defesa Ficou perfeita, hein Ficou contra o bolão Lá É difícil Moleque de rua Tem que pegar uma fina Perfeita Se pegar um pouquinho Torto A bola fica Lindo da caçapa Olha lá Olha lá O que eu falei Menos de fruta Tais de açaí Dessas coisas Não, não tais de laranja não De acerola Nem de caju É, aí oito a Oito a sete Cobrador Cobrador Pega A bagaça Cozidinha Da Silva Sauro Ali Oito pro cobrador Sete pro moleque De rua Calo Calo O checha Tá on E o moleque Avião Moleque de rua Também Olha, gente É natural Não toto Naquela 15 E ela já I no 10 Natural Nem precisa de efeito É só um casqueles Ali Ela já chupa Bonitinho Não pegou Não pegou Rapaz, já temos uma rifinha aí De untar com a camisa oficial do rei Baianinho de Mauá Apenas 10 reais Digita a rifa no seu chat aí Vai lá, escolhe o número Dá uma forcinha pra Mazetek Vai ajudar demais aí Nas nossas despesas Oito a oito Quanto que tá Mazetek? Oito a oito Empatou aqui o moleque Pega o moleque Empata Depois entrega cozido Não tô entendendo Tem que ter uma constante aí Pra manter Rafael Kuffer Obrigado aí pelos quatro reais De apoio ao canal Valeu, meu bem Ô, meu bem Se dá um licenciia pro pai Obrigado, viu? Pega aí Bom dia, Rafael Bueno Oi, você quer sentar? Sempre aqui Não É o placar empatadinho Oito a oito Quem bate dez Cobrador e molequinho De rua Moleque Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Que isso, Daniel Eu sou casado Amigão É zoeira, Daniel Vou ficar tranquilo É zoeira, tá? Ixi, Maria De canta aqui De canta aqui Esse cobrador É estranho também É zoeira, viu, Daniel? Nove a oito Cobrador Empatadinho Chuchu Chuchu, dá um licenciia Obrigado Só pra você que você é bonito Não, obrigado Pode até dormir aí se quiser Muito cansado Não, não, obrigado Eu tô tranquilo Muito obrigado, tá? Pifado o cobrador aqui Se pegar essa bola seis ali No cantinho lá Pode tá se desapegando Dos dois mil reais Vai no oito É, cobrador Velho talento De não matar as faces Tira e capricha Pra não matar as faces Ih, moleque de rua Com certeza eu tiro, viu, Ailton? É, o moleque de rua Fazendo curso Pra perder esses dois mil reais Aqui, batendo torto, hein? Jason da Cruz Obrigado aí pelo pix De apoio ao canal Mandou o cincão Aqui pra nós Valeu Nosso querido É, agora eu acho que O moleque de rua Tá sem capricho ali Correndo sérios riscos De ir pro vinagre Vai tentar matar o três ali O cobrador Não, a Casqueles ali Conseguiu o cobrador Arrastou a seis pra boca Aí acho que pode beijar o defunto Ah, avisa os parentes ali Que eu acho que dessa vez O moleque não escapou Vai pro terra Comeu a paca Esticou a patinha lá Vamos filmar aqui Com o Gilmar e O Gilmar não O Grilo e o Moleque de rua